Música Voltamos a apresentar Justiça na tarde Justiça na tarde debate Muito boa tarde mais uma vez São 15 horas mais 7 minutos Horário de Brasília Vamos nós iniciando neste exato momento O debate dentro do Justiça na tarde Evidente que o assunto que hoje nós vamos estar aqui abordando É um assunto que acontece em cidade pequena, cidade grande, metrópole Enfim, não importa O fato é que dependendo da situação As providências precisam ser tomadas de forma imediata Mas existem situações também Que por mais que a situação requer uma providência imediata Existe todo um protocolo Para se ingressar, portanto, na justiça Através de uma representação criminal Enfim, o assunto que nós vamos, então, abordar hoje está relacionado com barulho O ruído Imagina você, depois das 10 da noite Porque sempre tem aquela massa Olha, depois das 10 da noite Ninguém pode fazer barulho Porque senão você pode estar perturbando, portanto, a tranquilidade de outrem Ou seja, dos vizinhos Aí fica sempre aquela questão Tá Mas se é depois das 10 da noite Muitos questionam Mas onde é que está essa lei que ninguém nunca viu Essa lei que, depois das 10, tem que, de alguma forma Manter, portanto, aí a lei do silêncio Existe lei do silêncio? Mas nós vamos entrar justamente no sentido de levar mais orientação para você Relacionado o que fazer quando você está diante de uma situação, portanto, semelhante É na sua quadra, um vizinho, de alguma forma, ali providenciando uma festa Tem festa e tem festa Tem aquela festa que o pessoal chega, coloca o som do carro E abre a tampa ali atrás E seja o que Deus quiser Uma hora da manhã, duas da manhã E, com toda certeza, a polícia militar é a que recebe de primeira Como primeira providência Recebe, portanto, aí os comunicados Então, a partir de agora, nós vamos, então, conversar Entrevistar os nossos convidados Como também a nossa convidada Relacionada, portanto, a este assunto Até porque também, né O carnaval está chegando Mas o carnaval é aquela história, né Tem todo um processo Tem todo um trabalho que é feito Um trabalho que é feito de forma Com muita antecedência Justamente para evitar esse tipo de situação Então, a partir de agora, vamos cumprimentar Os nossos convidados Como também a nossa convidada Eu começo, portanto, com o Major Eduardo Almeida O Major Eduardo, ele é oficial de operações Do COPOM É da nossa Polícia Militar Aqui do Distrito Federal A quem também nós o agradecemos Pela gentileza de ter aceitado, portanto, o nosso convite Muito boa tarde para o senhor, Major Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes Boa tarde aos convidados É um prazer estar aqui E o COPOM, como o senhor sabe É o órgão da Polícia Militar Que recebe as chamadas, o 9-0 Então, eu vou passar um pouco dessa expertise Que eu tenho sobre esse assunto Obrigado, Major Bom, o doutor Diogo Mendes É médico É professor de Medicina Da Escola Superior de Ciências da Saúde Também aqui conosco, doutor Diogo Quer dizer, barulho faz mal para a saúde Não faz, doutor Diogo? É um assunto que nós também vamos abordar com o senhor Muito boa tarde Boa tarde, Walter Boa tarde aos seus ouvintes da Rádio Justiça Aos demais convidados E vamos discorrer aqui sobre os decibéis O que faz bem, o que não faz bem do barulho E ouvir aqui do pessoal da Justiça A posição legal E é um prazer sempre estar com você Acho que será uma discussão importante Já que o barulho faz barulho, né? E como faz, né? Já está fazendo barulho, né, doutor Diogo? Mas vamos nós Deixa eu também cumprimentar o doutor João Pedro Mello Que é advogado e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília Nossa UNB Também seja muito bem-vindo Muito boa tarde para o senhor Muito obrigado também por aceitar o nosso convite Boa tarde, Walter Boa tarde aos ouvintes É um prazer estar aqui para conversar sobre esse Que é um dos problemas mais antigos da humanidade Os romanos já tinham problema com os seus vizinhos Relacionados a barulho Então já não é de hoje que isso acontece, né, doutor João? Deixa eu também cumprimentar a prefeita Na quadra sudoeste Prefeita de quadra, né? Sudoeste, a senhora Marli Oliveira Rodrigues da Silva Também conosco Nos dando o prazer também de estar conosco Aqui nos estúdios da Rádio Justiça Seja muito bem-vinda, dona Marli Muito obrigado também por aceitar o nosso convite Boa tarde para a senhora Boa tarde a todos Para mim é um prazer estar aqui Estar de alguma maneira contribuindo Com esse debate que faremos hoje Muito obrigado pela gentileza Então vamos nós, né? Vamos nós então Porque, infelizmente, já tivemos casos aqui na nossa capital federal Em que uma simples reclamação de um ruído Terminou, portanto, em tragédia Tivemos casos aqui no plano piloto Como também nas demais cidades De uma pessoa que se sentindo ali incomodada Procura quem está promovendo, portanto, o ato E de repente termina sofrendo consequências seríssimas Quando não sendo também assassinadas É um assunto que requer todo um trabalho Requer todo um, acima de tudo, uma maneira de agir Para que se evite, portanto, que a situação se agrave mais ainda Major Eduardo, começo com o senhor, Major Eduardo Evidentemente que são nos fins de semana Em feriados, não importa o dia Quer dizer, ou compõe alguma vez na vida Já passou um dia, um plantão Sem receber uma reclamação e perturbação do sossego durante a noite? Não, não, com certeza não Eu diria que hoje é o campeão A natureza campeã de solicitações de polícia militar Então, nós temos dias Especialmente fins de semana ou feriados Que nós chegamos a ter 40% de todas as chamadas São relacionadas à perturbação do sossego Isso eu falo 40% de um total aí Que pode chegar a 7 mil chamadas Então, é lógico que muitas vezes A gente tem um evento como esse Ocasionando 6, 7, 8, 10 chamadas Então, não quer dizer que tenhamos Essa quantidade toda de eventos ocorrendo Mas, é normal esse tipo de atendimento A gente tem todo um preparo para lidar com esse tipo de situação Inclusive, atualmente, nós temos tido ainda um extra Um cuidado extra com esse tipo de ocorrência Mas, realmente, esse é o nosso cenário hoje Em dias comuns, nós vamos ter uma média de 3 mil chamadas por dia Um dia normal, uma segunda-feira, uma terça-feira Então, nós temos aí em torno de 20% de chamadas Relacionadas à perturbação do sossego Mas, todos os dias tem esse tipo de chamada Perturbação do sossego é crime, doutor? Tecnicamente, perturbação do sossego é uma contravenção penal Agora, a poluição sonora Ela é um tipo de poluição ambiental também Às vezes, a gente pensa em poluição Pensando só na poluição dos rios A poluição dos ares Mas, o direito ao meio ambiente adequado Abrange também o direito a um ambiente sonoro de qualidade E a poluição, quando põe em risco a saúde das pessoas Ela é crime, pode ser punido com a pena de reclusão de 1 a 4 anos Então, a poluição sonora, quando não causa risco à saúde de ninguém Ela é apenas uma contravenção penal Mas, quando ela causa risco à saúde, ela é, de fato, crime contra o meio ambiente Perfeitamente Dona Marli, é evidente que a senhora, como prefeita de quadra É, justamente, a autoridade da quadra Que, geralmente, é procurada quando a vizinhança, de alguma forma Está se sentindo prejudicada com o ruído Que é praticado, portanto, por alguém que mora ali na quadra Sim, com certeza Nossa quadra, eu poderia dizer que é uma quadra bem tranquila Sempre foi tranquila? Sempre foi tranquila Às vezes, aparece, assim, uma pessoa que chega, mas não é nem morador de lá Ele chega com o carro, estaciona, aí ele está ali esperando alguma coisa que vai acontecer Que ele vai receber ou não sei Aí ele abre a porta do carro, liga o som e fica, às vezes, escutando música Mas isso durante o dia Aí a gente espera um pouquinho Se vê que ele permanece por muito tempo Aí vai lá, a lei da boa vizinhança Dá uma conversada E ele desliga o som O problema maior que a gente tem ali É com a garotada Porque, apesar de nós termos uma placa com o horário De uso da quadra de esporte A maioria das vezes, eles não respeitam Então, eu tenho que fazer o uso da polícia Aí eu dou uma ligada Aí eu falo, olha, eu queria que vocês dessem uma passadinha lá Só para dar um susto Pedir para eles se retirarem Porque já passa das 10 horas, né? E eles continuam jogando bola Às vezes, é meia-noite, eles estão lá jogando bola Então, o barulho, eles gritam, eles xingam E aí fica uma coisa meio desagradável Você quer dormir E o outro problema que atualmente a gente está tendo Não é nem na nossa quadra Eu acho que são umas festas que tem Eu acho que é no parque da cidade, não sei Mas o barulho chega lá dentro da nossa quadra A impressão que eu tenho é que ela está tocando dentro do meu quarto Tamanha é a altura do som que eles usam E isso vai até 3 horas, 5 horas da manhã Às vezes, das 5 horas da manhã, eles estão lá brincando lá Tocando, cantando Então, é isso Agora, no geral, assim Eu posso dizer que a minha quadra é uma quadra tranquila Tirando essas coisas assim Que não é sempre, não é uma rotina Barulho de vizinho, a gente não tem Quando tem, era assim Vizinho que chegava em casa Depois das 10 horas da noite Usando salto alto Aí eu conversava Conversei com ela uma vez Ô vizinha, quando você chegar Tira o sapato Porque você chega muito tarde E aquele toque-toque acorda, né? Aí pronto Prontamente a gente foi atendido No nosso salão de festa Não só no nosso, como em todos os outros blocos Tem um horário pra começar e um horário pra terminar A festa Então, se você sabe que você vai ter uma festa de grande porte Com muitos convidados Não faça ali Procure um salão Uma casa de festa, né? Porque ali é pra... Então, a gente Isso aí tudo é respeitado Então, eu posso dizer Que a nossa quadra É uma quadra tranquila Ótimo Doutor Diogo Quer dizer Ruído em excesso Prejudica a saúde do ser humano Ou seja Temos, evidentemente No país Uma população já envelhecida Não que, de alguma forma A pessoa é idosa Ela não precise realmente descansar Como também temos Como muito bem aqui pontuou A dona Marli No parque da cidade Uma área Vamos colocar assim, neutra De repente ali o som acontece Mas a madrugada o som propaga E acaba chegando aí Em muitos apartamentos Quer dizer O sono A falta de sono O ruído em si Ele prejudica mais quem? O ser humano Com a idade mais avançada Não importa a idade O importante é que todo mundo Tem que ter, portanto, ali O seu horário de descanso O seu horário de sono Muito bem O barulho O ruído Ele é uma onda sonora Que se propaga pelo ar Então Dependendo das condições Daquele ambiente Ela se propagará Mais rápido Mais devagar Com mais intensidade Com menos intensidade Um exemplo claro É um metal Se eu bato no metal Que é sólido Esse ruído é maior E o ar Que é o que Conduz aqui a nossa voz Até o nosso ouvinte É o meio habitual Só para a gente ter uma ideia Do que é permitido Pela lei atual Em termos de ruído Nós entendemos que O barulho O ruído O som Ele trabalha em decibéis Ou seja Existe um espaço Que varia Para nós humanos Em torno de 20 a 30 decibéis Até 150 140 150 decibéis Sendo que 140 150 É algo insurdecedor Por exemplo Aquelas Sirenes Que tocam De alarmes Quando há invasão de casas Ou de incêndio E etc E 20 decibéis É aquele sussurro Quase inaudível Que você Identifica mal Sabe que Há um som Mas Muitas das vezes Não o identifica Com qualidade Bom Então Do ponto de vista legal Nós Temos na lei De 2008 Não sei se é a vigente Atual Depois o nosso advogado Nos esclarece A lei 9505 Que são permitidos 70 decibéis Diurno São permitidos 55 decibéis No período Vespertino E 50 decibéis No período Noturno Respondendo Parte da sua Pergunta Existem trabalhos Por exemplo Os profissionais Da polícia militar Da polícia rodoviária Que trabalham Em motocicleta Aquele barulho É um ruído Importante Porque é o dia todo Todo dia Com aquele ruído Do escapamento Que é alto Por exemplo Os trabalhadores Da construção civil Que trabalham Em ambientes De extremo ruído Ou mesmo Lavanderias Aeroportos Enfim Então a lei Então a lei Estabelece Que ruídos Superiores A 90 decibéis Tem um tipo De aposentadoria Especial A partir de X anos Por quê? Porque é claro Que há uma Danificação Do ouvido Interno Porque ele é Constituído Por três Ossinhos E esses Ossinhos De tanto um Bater no outro Eles se Se alteram E hoje Nós vivemos A epidemia Do fone De ouvido Que é Cujo fone De ouvido O pior Deles Não é aquele Que oclui Toda a orelha Mas e sim Esses Do celular Do Apple E tal Que se introduz Dentro do canal Auditivo Este tipo De De Fone Ele Tem Gerado Perdas auditivas Importantes Na juventude Ou seja Nos adolescentes E adultos Jovens Contemporâneos Esses nascidos Aqui Os milênios Para cá Bom Agora vamos Entender Porque eu acho Que a lei Também Com todo respeito Eu sou médico Ela erra Porque O que ela Estabelece É impossível De ser cumprido Graças ao que eu direi Agora aqui Para os nossos ouvintes Uma conversação Normal Que não é A que nós Estamos tendo Aqui Dá 50 decibéis Nós estamos Tendo uma conversação Alta Por quê? Porque nós Precisamos Que o nosso Microfone Capte a nossa voz E que nós aqui Ouçamos uns aos outros Isso representa 60 decibéis Ou seja Então uma conversação Alta Já seria proibido No período Vespertino E noturno Isso Veamos e convenhamos É irreal E um aspirador De pó 70 decibéis Um despertador Aquele que nos Desperta de manhã 80 decibéis E já Aquele barulho Do avião E etc É de 140 decibéis Para cima Então Baseado Nestes termos Eu acho Que mais do que Nós Discutirmos Com os nossos Vizinhos Ou implementarmos Políticas Punitivas Nós deveríamos Trabalhar no campo Da educação Da conscientização Porque Realmente A nossa Conversação Aqui Seria proibida No período Vespertino E noturno Porque ela tem 60 decibéis E só é permitido De 55 decibéis Abaixo Então Até que ponto A gente consegue Achar esse equilíbrio Então eu estou Trazendo dados Dados Clínicos Médicos Para que A gente possa Enriquecer A nossa discussão Com certeza Essa é a resposta Está enriquecendo Mas Eduardo Então vamos Na prática Ou seja Evidente que A pessoa que se sente Incomodada No Distrito Federal Por conta de Som alto Principalmente Durante a noite Quer dizer Procura portanto O nosso centro De operações Quer dizer É evidente que São inúmeras As ocorrências Como o senhor Muito bem Pontuou E não são tantas As equipes Assim que Estão à disposição Para o atendimento De cada uma Dessas ocorrências Aí é onde Entra realmente O bom senso Quer dizer A percepção Do oficial Para poder Encaminhar Uma viatura Para o local Como é que Funciona aí Essa questão Certo O fluxo Lá que nós Temos É o seguinte A ocorrência Quando chega Alguém Disca O 9-0 Nós temos Uma primeira Triagem Que é um Atendimento humano Um policial Militar Geralmente A maioria De eles São aposentados E retornar Ao serviço E eles vão Fazer esse Atendimento Entender O que está Ocorrendo E fazer o Registro Para que Esse registro Vire Uma ocorrência Lá na frente Até aquele momento É o que eu falei Nós temos Milhares de chamadas Não são todas Essas chamadas Que se tornam Ocorrências Porque tem pessoas Que ligam Para pedir uma informação Tem pessoas Que ligam Para fazer um desabafo Tem elogios Tem várias situações Envolvidas ali Mas tudo bem Daquelas chamadas Que se tornam Uma ocorrência O policial Ele realmente Detectou Que ali A pessoa Está sendo lesada No seu direito De sossego Vai ser gerada Uma ocorrência E vai ser encaminhado Para um outro setor Que é onde Nós recebemos As ocorrências E ali Nós temos Uma fila De prioridade Como o senhor Bem falou Nossa quantidade De viaturas Para o atendimento Infelizmente Não é o adequado Por questões Diversas Que a gente Não precisa nem Entrar no assunto Aqui Mas o que ocorre É que geralmente Essa ocorrência Ela tem uma prioridade Menor Então se eu estou Numa situação Onde Vou dar um exemplo De uma cidade Satélite Taguatinga Nós temos ali Oito viaturas Para atender Toda a cidade E nós temos Muitas vezes Quinze Dezoito Ocorrências Ali Quase que Simultâneas Nós temos Que priorizar As mais graves Tá Então Esse tipo De ocorrência Geralmente Ela tem Uma prioridade Menor O que Que pode Torná-la Mais prioritária Se houver Várias chamadas Para uma mesma Situação Ou se houver Outros crimes Envolvidos Por exemplo A suspeita De que ali Ocorre Um tráfico De drogas Ou a suspeita De que ali Tem alguém Armado Então Esse tipo De suspeita Pode tornar Essa ocorrência Um pouco Mais grave E ter Um atendimento Mais prioritário E aí A partir Desse momento A viatura É deslocada Dentro Dessa prioridade Tem uma viatura Disponível Tem a ocorrência Aberta Nós vamos Encaminhar Uma viatura Para o atendimento E lógico Se houver A demanda De por exemplo É uma situação Onde há 500 pessoas Uma viatura Talvez não seja suficiente Nós podemos Reunir outras viaturas Pedir um apoio De unidade especializada Rotam Patamo Encaminhar Um grupo De viaturas Fazermos um comboio Para chegar nesse local E fazermos O correto tratamento Agora Uma coisa Que a senhora Desculpa O nome dele A senhora Marli Comentou De o vizinho E até o outro Pedir para baixar o som É uma questão De civilidade É bem interessante A gente entender O seguinte Se você conhece O vizinho Tem essa proximidade Tudo bem Às vezes até liga Poxa Está me incomodando Um pouquinho O senhor pode abaixar Agora Quando a gente Está falando De uma De uma área Um pouco mais distante Uma comunidade Mais carente Às vezes A ocorrência De Frequência De crimes Mais graves Essa interação Entre os vizinhos Não existe Ou Não se conhecem A gente recomenda Que a pessoa Não vá lá Pedir para o vizinho Abaixar Porque pode gerar Uma nova ocorrência Licença Pois não Dona Maria Porque às vezes O que acontece Até já aconteceu Comigo É Você falar Pô vizinho O som está muito alto Ou então Ele estava em reforma E Estava uma quebradeira Sem fim Mas ele alegava Eu estou dentro Do meu horário Eu estou dentro Do horário de silêncio Então Eu acho assim Que mesmo Dentro desse horário De silêncio Eu acho Que deveria Ver um pouco Mais de consciência Do lado Da pessoa Que está fazendo O barulho Né Porque Mesmo Dentro do horário Ele diz Que eu estou respeitando Que eu estou na minha hora Mas não é porque Ele está no horário De silêncio Que ele tem que fazer Uma baderna Maior Do que Poderia Ou do que deveria Né Isso é uma questão De ter consciência Ter respeito Pelo próximo Que não pode Que aquela perturbação Vai agravar a situação Sim Então assim Só para finalizar Tomar cuidado Para evitar Que se gere Uma nova ocorrência A polícia militar Tem equipe Preparada para isso Para lidar Com essas situações Então Sempre que necessário É melhor É preferível Que diz que o 90 Mas tudo bem Se conhece o vizinho Não se mostre Deixe que Você faz Mas não precisa Ele sabe Que foi você Que fez aquele pedido Né Exatamente Mas existe Não é Doutor João Pedro A possibilidade De ingressar Portanto Com uma Uma ação De perturbação Do sossego De forma coletiva Ou seja Os vizinhos ali De alguma forma Estão super incomodados Portanto Com um outro vizinho Que constantemente Ou quase sempre Fins de semana Promove ali Algum tipo de De evento E passa a noite A madrugada Com o som Portanto Lá em cima Perturbando Portanto A vida De todo mundo Quer dizer É possível Ingressar Com uma Ação Enfim Requerendo Portanto Da autoridade Competente Providências Em relação a esse fato Walter Antes de responder A pergunta Quero fazer um comentário Sobre o que disse O doutor Diogo Porque ele trouxe Informações técnicas Interessantíssimas Sobre o realismo Dos limites Que foram estabelecidos Na lei Do silêncio Do DF E curioso Porque A tabela Que vem anexa A lei Estabece limites Distintos Para determinadas áreas O doutor disse Por exemplo Que o limite De 55 decibéis Ele é irrealista E esse é o limite Estabelecido Para áreas Predominantemente Residenciais Para áreas Com hospitais Escolas E bibliotecas O limite É ainda mais baixo De 50 decibéis No período diurno E 45 decibéis No período noturno Imagino que seja 45 decibéis Diante das informações Que o doutor Trouxe aqui Sobre o que eram 55 E de fato É essencial Até para a efetividade Da lei do silêncio Que os parâmetros Estabelecidos Sejam realistas E essa lei Que foi estabelecida No DF Em 2008 E essas leis São municipais Estaduais Aqui no nosso caso Distrital Ela tinha Uma última disposição Que dizia Que a cada dois anos Esses limites Poderiam ser Atualizados E não Não tenho notícia De nenhuma atualização Que tenha Que tenha havido Nesses limites E talvez seja O caso De estudos Para melhor Estabelecê-los Sobre a possibilidade De uma De uma ação Coletiva A questão coletiva É possível Mas não é necessário Qualquer vizinho Pode ajuizar Uma ação individual Sem necessariamente O apoio Dos seus vizinhos Para coibir Aquela Aquela Perturbação Do sossego Que o incomoda E É importante Mencionar Walter Que Esse aspecto Do silêncio Do ponto de vista Do direito brasileiro Ele é Ao mesmo tempo Um problema De natureza Ambiental Um problema De natureza Civil E um problema De natureza Penal Isso é importante Para a gente avaliar As medidas Que as pessoas Podem tomar Porque o fato De que é um problema De natureza Penal Por exemplo Como a gente disse Pode ser contravenção Dependendo Pode ser até crime É o que legitima A atuação Da polícia militar Por exemplo A polícia militar Pode ser chamada Porque a pessoa Que está Perturbando o sossego Alheia Ela está em flagrante Delito Mas Também é um problema De natureza ambiental Porque é poluição sonora Então outros órgãos Além da polícia militar Como por exemplo Aqui no DF O DF Legal Em outros Estados Os seus equivalentes Podem agir A intervenção judicial Ela Ah claro E é também Um problema De natureza civil Porque existe Um capítulo Do direito civil Que é o direito De vizinhança Quer dizer As pessoas Têm o dever De usar As suas propriedades Ou aqueles imóveis Que elas possuem De forma Normal Essa é a forma Essa expressão Que a lei usa Existe aquele uso Anormal Da propriedade Que é aquele uso Que viola A saúde A segurança Ou o sossego Dos vizinhos É importante dizer Que o imóvel Vizinho Não é só Aquele imóvel Contigo A Marli Falou que A perturbação Às vezes Da quadra dela Vem de um imóvel Distante O imóvel Vizinho Não é um imóvel Contigo É aquele Todo um imóvel Que embora não esteja Ali exatamente No limite Ele tenha repercussões Sobre aquele 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 seu imóvel E o E quando a pessoa Pratica um uso Anormal Da propriedade É E anormal Do ponto de vista Daquela Daquela pessoa Teórica Que tem assim O que a gente Diz no direito Que é a receptividade Ordinária Para usar a frase De um civilista Muito famoso Silvio Rodrigues Pessoa com receptividade Ordinária É aquela Que não tem A dureza De um pugilista Nem a hipersensibilidade De um Marcel Puster É a pessoa Com receptividade Ordinária Quando Ela tem O seu sossego Perturbado Ela tem O direito De fazer Essa Essa perturbação Cessar Isso Sempre existiu Na maior parte Dos países Que seguem A nossa mesma Tradição De direito civil Muito antes De os estados E municípios Começarem a estabelecer Essa lei Do sossego Então a gente Tem de um lado Essa relação Privada Regulada Pelo código civil Que diz respeito A direito De vizinhança Por outro lado A gente tem Essa relação Pública Das pessoas Com administração Pública Que instituiu Limites De Decibéis Na sua Na competência Que tem o estado O município Para legislar Sobre meio ambiente E por que Que isso é Essa explicação Toda não é Para enfadar o ouvinte Ela é Ela é Para dizer Ela é Para dizer Que na prática Existem dois tipos De solução Judicial Inclusive Uma solução É diante De uma negligência Que eventualmente O cidadão Enxerga Da administração Pública De atuar Reprimindo Uma perturbação Ao sossego Ela pode Propor uma demanda Contra o estado Contra o DF Aqui por exemplo Para obrigar O DF Sobre pena de multa Sobre Que efetive A fiscalização E muitas Muitas vezes Essa ação Não é Assim Exatamente Porque a administração Está sendo negligente Mas a ordem judicial Dá segurança Para a administração Para agir Naquele caso Porque é uma certificação Feita por um juiz De que aquela situação Efetivamente Viola O direito A sossego Que muitas vezes Está numa área cinzenta E precisa de uma solução Então Essa é uma possibilidade A pessoa Propor uma ação judicial Contra A administração pública A outra possibilidade É o vizinho Propor uma ação Contra o seu vizinho E nessa ação Essa ação Ela pode tanto ser preventiva Quer dizer O vizinho Tem uma notícia De que haverá Um grande evento Nas suas proximidades Que violará O direito Ao sossego Talvez porque esses eventos Ocorram com alguma irregularidade Ele pode ingressar Com uma ação A constituição garante A tutela do direito Não só da violação Do direito Mas da ameaça Ao direito também Então a pessoa pode pedir O que a gente chama De tutela inibitória Até em caráter eliminar Para que o juiz Ordene aquela pessoa Que não pratica Aquela violação Até antes de ela ocorrer E ela pode ser Repressiva também E repressiva Na esfera civil A gente fala Em indenização A pessoa pode pedir Uma indenização Pelo dano moral Causado Pela perturbação Do seu sossego E mesmo havendo A violação Pode haver A determinação Sob pena de multa De que aquela violação Não se repita Inclusive Há casos Que nós temos notícia Em que uma violação Como essa Que era recorrente Um juiz inclusive Mandou Averbar A sentença Sobre perturbação Do sossego Na matrícula Do imóvel Para que se aquele imóvel Efetivamente fosse alugado Ou vendido Para o terceiro A pessoa Conseguisse ver Na matrícula Que havia um problema Em relação ao silêncio Naquele lugar Que esse problema Foi judicializado Que houve uma determinação judicial E que ela adquirindo Aquele imóvel Ou alugando Aquele imóvel Ela também tem que cumprir Essa determinação Isso Quer dizer Existem uma série De instrumentos Judiciais Que as pessoas Podem servir Além É claro Desse acionamento Administrativo Da administração O déficit legal Da polícia militar Que são Muito eficazes Também Esses eventos Que são realizados Por exemplo Esse que é realizado No parque da cidade Quem dá autorização Para que esses eventos Sejam realizados E que vá Até esse horário Da madrugada Da onde vem Eu posso acionar A polícia Eu moro No sudoeste Mas a festa Está lá No parque da cidade Mas está me incomodando Porque é como Se a festa Fosse do lado Assim Da minha casa Mas é do lado Eu posso É emitido um alvará Que autoriza E o produtor Do evento Com certeza Ele vai cumprir O que está no alvará Se caso Houver um descumprimento Das normas O alvará Vai dizer o horário Vai dizer o limite De som Será que ele tem Um alvará Que permite Que ele vá Até as 5 horas Da manhã Um local aberto É bem possível É bem possível Porque se ele Está fazendo Bom É aquela questão Tem que ser analisado Caso a caso Pode ser que ele Não tenha alvará Para até aquele horário Pode ser que o alvará Dele seja até meia noite Até uma hora E aonde eu busco Essa resposta A senhora pode acionar A polícia militar E o policial militar Vai lá conferir Se existe esse alvará Geralmente O produtor do evento Está com o alvará Em mãos Ele tem que estar Com esse alvará E é emitido Pelo poder público Administração Algum órgão Que gerencia Aquele espaço Vai emitir Esse alvará É certo Doutor Diogo Quer dizer Evidente Quando a gente fala Aqui de ruído Nós temos também Os estabelecimentos Comerciais Que de alguma forma Como foi dito aqui Pelo Pelo Mago Eduardo Uma questão Muito bem levantada Também Para a dona Marli A questão Do alvará Alvará diz A hora de começo E o horário Portanto do fim E temos ali também Os estabelecimentos Comerciais Bares Boates Enfim E evidente Que eu não imagino Esses movimentos Nas imediações De um hospital Porque dentro De um hospital E nós temos aqui O hospital de base De Brasília Como também Não sei se Me falha a memória Mas me parece Que existe realmente Uma movimentação De som muito grande No setor comercial sul Que está sendo revitalizado Mas durante a noite E a madrugada Ali Major Não sei se também Chegou ao conhecimento Dos senhores O som realmente É muito alto E fica muito próximo Ali do hospital de base Para um paciente Portanto internado E sem conseguir dormir Por conta de um som excessivo Quer dizer Qual o prejuízo Para esse paciente Doutor Diogo Bom Realmente Eventualmente Tem havido Ruído Excessivo Que É trazido Pelo vento Para o hospital Tanto de base Como O Sara Kubitschek Ali Ao lado É O ruído Constante Ele Tem uma maneira De causar dano Seja Para O paciente Internado Ou Para um de nós Aqui Neste momento Aqui Neste diálogo Ou Nas nossas atividades A lesão A lesão do ouvido Ela inicia A partir de 85 Decibéis Então existem dois limites De 85 a 110 Decibéis Onde eu Eu tenho a lesão Inicial Do meu ouvido Porque os ossinhos Ficam batendo Um no outro A partir de 6 a 8 horas De ruído Consecutivo Isso explica Em parte A resposta Dos pacientes Como Esse ruído Não é Constante Neste Nesta Frequência De decibéis Depende Do limiar Individual De cada pessoa Há pessoas Que tem um limiar Muito baixo Ou seja Qualquer ruído É muito ruído E há pessoas Que dormem Numa máquina De ressonância Magnética Doutor Diogo É um exemplo Eu tenho que ser acordado O ruído De fato Não me atrapalha O sono Mas é uma característica Individual Então Voltando a técnica Então de 85 a 110 Eu preciso De no mínimo 6 E a partir De 8 horas De fato Aquele ruído Está fazendo dano Ao ouvido Do indivíduo Vamos exemplificar O que é Esse ruído De 80 a 110 Um liquidificador Funcionando Um secador De cabelo 85 decibéis Mais inclusive Um O tráfego De uma rodovia A épia Ou a epig Ou mesmo Aqui no plano O eixão O eixinho Então aquele ruído Aqueles prédios Que são De frente Para o eixinho Eles tomam Este ruído Que varia De 85 a 110 decibéis Quando o tráfego Está pesado Agora Ruídos De 110 Ou 111 A 180 decibéis Que seria o máximo possível Estes começam A fazer dano A partir de 30 minutos De audição excessiva E quais são Estes ruídos São Um show de rock Um trovão Uma sirene De veículo de emergência Aqui Do nosso major Ou do bombeiro Uma ambulância A multidão Em estádios Fogos de artifício Avião pousando Ou decolando Por isso Que nestes ambientes Os indivíduos Usam aqueles Protetores Auriculares Que ficam No interior Do ouvido Para minimizar A sensação De som Então este ruído De 110 a 180 Ele De 111 Ele 30 minutos Começa a fazer Um dano E qual dano Ocorre Irritabilidade Ansiedade Dor de cabeça Zumbido Estresse Alteração Do raciocínio Ou seja Você não consegue Cognitivamente Concatenar O seu raciocínio Da mesma maneira Na presença Do ruído Ele estraga O raciocínio E perda Da memória Você tem Lapsos De perda De memória Quando você está Vivenciando Aquele ruído Intenso Então Não é Pouca coisa De fato Irritabilidade Ansiedade Dor de cabeça Zumbido Estresse Emocional Perda Incapacidade Cognitiva E perda Momentânea De algum Lápis De memória Isso explica Muitas vezes O porquê Que nestas É o que o senhor Falou aqui De uma Segunda Ocorrência Eu conheço Um paciente Meu Que foi reclamar Numa festa Foi espancado Teve fratura De braço Fratura de costela Afundamento Facial E não morreu Porque alguém Graças a Deus Chamou a polícia E a viatura Uma viatura Chegou lá E E Todos embriagados Ainda Tentaram afrontar O policial O policial Sacou o armamento E aí Quando viram que O bicho ia pegar Mas o indivíduo Já estava Totalmente Machucado Ou seja Então É complicado Porque eu tenho Normalmente Nesses eventos Além De tudo isso Que eu disse Que o ruído Fez A ingestão De álcool E outras drogas É isso Walter O que eu percebo Muito No sul do oeste É que Assim As pessoas Compram Ou alugam Um determinado Espaço O espaço Dela É mínimo Mas ela Ela comprou Aquele espaço Mas ela Utiliza Todo o espaço À volta dela Porque o espaço Que ela tem Não vai dar Para ela Fazer o comércio Dela Mas ela sabe disso Então ela tem Um barzinho ali Que vende Churrasquinho Só que O certo É ela vender O churrasquinho Dela ali Dentro do estabelecimento Dela Mas ela não faz isso Ela ocupa Toda a calçada Ela ocupa O vizinho do lado Porque ela Quer expandir Ela sabe disso Mas assim mesmo Ela o faz E não tem Ninguém Que impeça Todos Todos os barzinhos Tudo que tem ali Pelo menos lá No meu bairro É assim É um espaço Salão de cabeleireiro Tudo O salão de cabeleireiro Tem que funcionar Lá dentro Ele não tem que usar A calçada Do lado de fora Para botar As manicures As cabeleireiras Para trabalhar Mas eles fazem Desse jeito E não tem nada Que impeça Eu soube uma vez Que eles tinham O direito Porque acho que Sobre pilotis Embaixo do pilotis É um espaço Que dá direito Para ele usar Eu não sei Não conheço Essa lei aí Mas eu acho Que é por aí Então a gente vai Tendo que passar Por esse tipo De problema Então o ruído Fica maior ainda Porque Eduardo Toda a ocorrência Atendida pela guarnição Nessa questão Do ruído Ela encerra Numa delegacia Ou o próprio policial Ele tem toda a autonomia Para também Solucionar a questão Ali no local Certo Deixa eu fazer Uma consideração Rápida Só acerca Do que ela falou Por favor Quando ocorre De um estabelecimento Comercial Extrapolar Ali os seus limites Com a sua atividade E essa Essa questão Acaba atrapalhando A circulação Ou estacionamento Enfim É importante Fazer uma reclamação Na ouvidoria Do GDF Porque eles são Realmente atuantes E isso eu digo Até por experiência Própria Particular A gente faz Uma reclamação O meu problema Foi resolvido Em dois dias Então muitas vezes As pessoas Veem uma coisa Errada E mentalmente Imagina que Aquilo está incomodando Mas não reclama Agora Feito a reclamação Na ouvidoria Do GDF Vai ser resolvido Provavelmente O órgão Fiscalizador Vai lá atuar Agora voltando A pergunta Pois não 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 são todas As ocorrências Que finalizam Com Levando A delegacia Ou que seja Feito o termo Circunstanciado No local Porque o policial Ele Ele observa Tudo é A questão De bom senso Chega Numa situação Qualquer Isso A gente vê Quando eu estive Na rua Mesmo Fazendo Policiamento E eu estive Já durante Muito tempo Hoje estou Na parte Administrativa Mas É notório Quando chega A viatura Num local De uma ocorrência Onde está Tendo perturbação A primeira Atitude Da pessoa É abaixar O som Antes mesmo Que o policial Desça da viatura Então É normal Que Às vezes A pessoa Nem sabe Que está Perturbando Alguém Isso É bem Comum Às vezes É uma Área Onde as Casas Estão Mais Espaçadas E Você Tem Uma pessoa Com som Aqui Numa altura Razoável E de repente Recebe a visita Da polícia Até se espanta Nossa Eu não sabia Que eu estava Perturbando Me desculpe Eu vou abaixar E encerrou ali Encerra Imediatamente Agora É interessante Também É O outro lado Né Que são situações Onde a polícia Vai A pessoa Recebe a viatura Lá Recebe o policial Pois não Aí Abaixa o som Tudo bem Quando o policial Das costas Aumenta Então São situações Onde o bom senso Já não cabe Aí a gente Parte pra Parte penal Certo E o que que é Interessante A gente Analisar Né O doutor falou Existe a área Penal A área ambiental A área cível É É importante Na área penal Pra atuação Da polícia militar Que haja Uma vítima Que a pessoa Se identifique Diga Eu estou sendo Perturbado Embora A lei De contraversões Penais Né Ela diga Que as ações Penais São incondicionadas Ou seja É a coletividade Né Não é uma Não exige Representação Específica De uma Pessoa Existem julgados Que A própria letra Da lei Ela diz o seguinte É perturbar O sossego Alheios Então Os julgados Eles Extraem Desse termo Alheios A necessidade De haver Alguém Que se dispõe A dizer Eu sou Vítima Dessa Perturbação Então O que Que ocorre Muitas Vezes A pessoa Liga 190 E diz Assim Olha Eu não tenho É uma denúncia Anônima Eu não quero Me expor Ok Tudo bem A pessoa Está no direito Dela Com toda razão Muitas vezes O vizinho Pode ser Uma pessoa Perigosa É possível Então Ela pode Fazer Esse tipo De solicitação Porém Essa ocorrência Ela não vai Nós não vamos Conseguir Dar o tratamento Que tem que ser Porque não tem Vítima Não tem alguém Que diga Eu estou sendo Perturbado Entendeu Isso é um problema Para nós É Igual a senhora Comentou no início Ah Manda a polícia Lá Para pedir Para baixar o som A gente Manda Mas não resolve Porque Em muitos casos A pessoa Baixou A viatura Sai Ela aumenta Novamente E aí vão ser Repetidas As chamadas Eu acho Assim Isso Entre vizinhos Eu acho Uma situação Muito desagradável Porque Poxa Afinal Vocês Todos moram Numa mesma Comunidade No mesmo lugar No mesmo local Então vocês estão Sempre se encontrando A gente está sempre Se encontrando Então eu acho Que deveria ter Uma boa vizinhança Porque se você Começar a bater De frente Com o vizinho Não é legal Então eu Eu particularmente Eu não gosto Eu gosto de me dar bem Com todos os vizinhos A gente está ali A gente precisa Um dos outros Então eu acho Que ficar batendo De frente Com o vizinho Não é legal Por isso eu procuro Sempre primeiro Dar uma conversada Olha vizinho Dá para você Usar o som Mais baixo Dá para você Fazer isso Do que Já E sabe Assim De encontro Então eu acho Que a gente deve Conversar Que eu acho Que uma boa conversa A gente se entende Agora essa boa conversa Com o pessoal Alterado por conta Do álcool Fica difícil É muito difícil É muito difícil É como eu falei São situações Diferentes Se o policial Ele identifica Uma situação Onde está Todo mundo Embriagado Está um caos Muitas vezes É preferível Tendo a vítima Ali A pessoa que se Dispõe Ok Eu vou Dar meu nome Como sendo vítima Porque no termo Circunstanciado Que o policial Vai registrar Ele vai colocar Ali A senhora Marli É a vítima Da perturbação Quando esse documento For parar na justiça Está completo Tem o autor Do delito Tem a vítima E tem o fato A descrição do fato O policial Tira a foto Pega ali Escreve Rapidamente A declaração De um e do outro Finaliza a ocorrência De forma perfeita E aquilo na justiça Vai gerar Vai acarretar Uma pena Para essa pessoa A materialidade Está ali Lógico Aí ele vai ter A oportunidade De se defender Perante o juiz Mas É importante E aí Eu repito É importante Haver Uma vítima A pessoa tem Que estar disposta A Informar Que quer Representar Não é representar O termo Ela se dispõe A dizer Que é vítima Daquele crime Entendeu Nós vamos fazer o seguinte Estamos caminhando Para o encerramento Encerramento Que é o fato Da primeira hora Depois vamos ter Mais 55 minutos Pela frente E um ponto Que me parece Importante Também de ser Colocado aqui Eu vi dos senhores E também da senhora É a questão Nesses eventos Noturnos A presença De crianças De alguma forma Pode comprometer Os promotores Dos eventos Mesmo estando ali Em família Mesmo as pessoas Embriagadas Mesmo no ambiente Fechado Mas de repente Tem a perturbação Do sossego E tem criança No recinto Isso pode De alguma forma Acarretar problemas Para os promotores Dos eventos Daqui a pouquinho A gente volta Eu peço licença Vamos para o intervalo Voltamos em instantes Até já Você está ouvindo Justiça na tarde Voltamos a apresentar Justiça na tarde Pois bem Estamos de volta São 16 horas Mais 4 minutos Você está com a rádio Justiça O programa É o Justiça na tarde Debate E hoje O assunto que nós estamos Debatendo Está relacionado Com o ruído Ou seja Principalmente Durante a noite É evidente também Que o excesso De ruído Durante o dia Não deixa também De gerar Portanto aí As ocorrências Agora Voltando aqui Com o doutor O doutor O doutor João Pedro Já já a gente Chega no major Doutor João Pedro A questão da criança Ou seja Mesmo ela estando Com os pais E os pais Evidentemente Em um evento Em uma festa Quer dizer Os pais são obrigados A protegerem Portanto aí As suas crianças Ou seja Não ingerirem Bebida alcoólica Manterem portanto As crianças Em uma situação Em uma situação De normalidade Porque às vezes O adulto Acho que o excesso Quanto mais excesso É melhor Para o adulto Excesso de álcool Excesso de brincadeiras Excesso de gritos Enfim Quer dizer Mesmo num evento Numa festa Podendo ser domiciliar Ou não As crianças Tem que ser protegidas As crianças Elas tem que ser protegidas Toda criança E todo adolescente Tem direito Ao meio ambiente Adequado De uma forma especial Quer dizer Os adultos Em volta Têm de garantir Isso para eles Tem o direito A saúde Inclusive Em face Dos pais Não é porque São pais Que podem violar Esses direitos Em relação Especificamente Ao tema Da lei do silêncio A lei do DF Nisso Muito parecida Com leis De outros estados Também Ela prevê Uma série De sanções Para os estabelecimentos Que a violam Que vão desde De multa Até coisas gravíssimas Como proibição De contratar Com o poder público Interdição Do estabelecimento De acordo Com a gravidade Da situação E é claro Que entre as circunstâncias Que podem levar A consideração Da gravidade Para determinar Qual vai ser A intensidade Da sanção Que vai ser aplicada Uma questão Como essa Pode ser Pode ser considerada A presença De crianças Atingidas Pela perturbação A proximidade Da 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 Perturbação Ali Em relação A escolas E coisas Desse Desse Gênero Mas Nessa mesma Linha Também Evidentemente Que a guarnição Quando chega Num local De ocorrência Perturbação Do sossego Ali o pessoal Bastante animado Gritos De repente Até Tiro Para cima O excesso Super exagerado Que infelizmente É uma realidade Não deixa de ser Uma realidade Quando tem Criança Nesse ambiente A história Muda? Olha Para efeito Da atuação Da polícia A gente Vai analisar Também A questão Da exposição Dos menores A esse tipo De situação É o estatuto Da criança Do adolescente Prever Que a criança Ou o adolescente Tem que ser Preservado De certas situações Que podem Levá-lo a perigo Mas a questão É que Bom Se está Acompanhado Dos pais Ou de um responsável Nós procuramos Sempre Entrar em contato Com o conselho tutelar E através Do conselho tutelar Nós temos Uma parceria Muito grande Com a central Dos conselhos tutelares Que quando ocorre Alguma situação Desse tipo De imediato Em qualquer horário Nós fazemos Um contato Explicamos A situação Mostramos O risco Em que a criança Está exposta Se há droga Se há álcool Ou pessoas Embriagadas Ou os pais Já deparamos Com situações Em que os pais Estavam desacordados Nossa Tem todo tipo De situação Nós temos Que dar um tratamento Muito diferenciado Ali já Já gerou Uma nova ocorrência É o que eu falava Temos agora Não apenas A perturbação Mas temos agora A exposição Do menor A uma situação Vulnerável E aí Através do conselho tutelar Ali Pode gerar Uma ocorrência Ali Que vai ser levada A delegacia Para apreciação É evidente Que o policial Ele não Adentra até o recinto Onde está ocorrendo A festa Vamos colocar Dessa forma Quer dizer É evidente Que o policial Sem o mandado De busca E apreensão Nesse sentido Ele É super preparado Para não chegar Portanto Até o interior Da residência Como é que ele age Assim Ele convida A pessoa Responsar Para vir conversar Quer dizer Tudo parte Em cima do bom senso É Se é um estabelecimento Comercial A situação muda Né Mas vamos tratar Então Essas questões Envolvendo Uma residência Inicialmente O policial Ele vai chegar A porta Da residência E perguntar Quem é o proprietário Do imóvel Responsável Pelo imóvel Né Vai explicar A ele Olha Nós temos A situação Ocorrendo De uma Perturbação Nós temos Chamadas Indicando Que o senhor Está perturbando O senhor Está convidado A baixar O som E permanecer Com esse som Abaixado Se ocorrer Uma nova Chamada O senhor Vai ser Convidado A preencher Vai ser Convidado Não O senhor Vai preencher Um termo Circunstancial De ocorrência Na condição De autor Do crime O crime De menor potencial Ofensivo E essa situação Será levada A justiça Agora É Geralmente No primeiro momento Tudo se resolve Tá Quando ocorre De realmente O policial Registrar Um termo Circunstanciado Ali Já É Já partiu Para uma nova situação Né Então Essa situação Aí Entendo Doutor Diogo É evidente Que quando Existe uma Ocorrência Evidentemente Não são todos os casos Mas boa parte Dos casos Suponhamos Que um excesso Num No evento Numa residência Aí de repente Ali chega a autoridade Policial E acaba sendo Destratada Quer dizer A pessoa termina Não acatando Portanto Ali as determinações As ordens E Enfim Aí o tempo passa Aí de repente Dois Três dias Depois A pessoa Diz Que não lembra De nada Do que Ofendeu Do que fez Não foi ela Mas a pergunta É simples É essa O álcool Causa esquecimento Nas pessoas Sim Contudo Ele depende Da dose Que foi ingerida E se este Indivíduo É É Usuário Habitual Ou não De álcool Me explico Para os nossos Ouvintes Um Usuário Habitual É aquele Indivíduo Que ingere Uma quantidade Superior A 60 gramas De álcool Dia O que são 60 gramas São Três doses De bebida Destilada Uma garrafa De vinho Ou três Garrafas De long neck A prior É pouco Mas Isso já Determina Uma adição Ao álcool Então Nas pessoas Que são Usuárias Habituais Esse tipo De pessoa Caminha Para o Alcoolismo O nível De ingestão Para que haja Amnese Alcoólica É maior Já para Quem Não faz O uso Do álcool O nível De ingestão É menor Então Por exemplo Eu nunca bebo Ou bebo Raramente Em festas Um pouquinho Aí tomo Naquele dia Três doses De uísque Três doses De aguardente Três doses De conhaque Ou seja Isso para mim É muito Pode ser Que eu tenha Amnésia Mas contudo Se eu não Me equivoco Aqui com o senhor Que é O oficial Da polícia Militar E o senhor Que é advogado O estado De embriaguez Não me Não limpa A minha condição De ter cometido Um delito Então O delito E dizer Que se esqueceu Pode ser Verdadeiro Nestas duas Situações Que eu expliquei Contudo Salvo Melhor juízo Eu entendo Que o delito Foi cometido E ele é passível De investigação E até de punição Se for o caso Mas existe sim A amnésia alcoólica Ela é real Dona Marli A convivência No sudoeste Que é Onde a senhora Portante é a prefeita Como é que é a convivência Junto aos estabelecimentos Comerciais Que tem ali O alvará Para funcionar O horário correto Tem toda uma observação Como é que é essa Porque Eu sou de um tempo Em que Músico Era preso Porque Estava tocando Com um som muito alto E evidentemente Havia reclamação E os músicos Terminavam Sendo levados Até a delegacia Isso quando Seus equipamentos Não eram também Apreendidos É evidente Que as autoridades Estavam ali Cumprindo determinação Como é que é hoje Essa convivência Junto aí A população Os moradores Com os estabelecimentos Comerciais Então Eu diria Que é uma Uma boa convivência Porque A prefeitura Em si Ela O domínio dela É só Na quadra Residencial Ela não tem Um domínio Sobre o comércio Só que Quando eles Passam A incomodar Né Um pouco A residência Aí Eles Pessoal Já me procura Fala Marli Você Você Como Como a pessoa Responsável Aqui pela quadra Vai lá Dá uma conversada E aí Assim eu faço Então Por vários Os que estavam Nos incomodando Eu fui lá Conversei Pedir Pedir E eles De boa Eu falei Olha Porque vocês Vocês utilizam Muito a parte De fora E aí A conversa Porque É assim Quanto mais tarde Quanto maior É o silêncio Maior fica O som O som vai Aumentando Propaga Com maior rapidez Então Eu diria Que a gente Tem uma boa convivência Porque Eu 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 achava Assim Que em determinados Locais Não deveria ter Alvará De funcionamento De determinado Comércio Porque é um comércio Que você sabe Que vai gerar Um som alto Então Uma conversa Num tom mais alto Porque eles vão ficar ali Conversando Bebendo E do lado Tem uma quadra residencial Então Fica uma coisa Assim Muito perto Só que A gente Não tem tido Muito Esse tipo De problema Não É Uma boa conversa Nós já tivemos Então No começo A gente teve Alguns probleminhas Como eu falei Mas A gente foi lá Conversou E hoje em dia Está tranquilo Eu não tenho Esse tipo De problema Eu tenho mais problema Com o pessoal Do parque da cidade Do parque da cidade Do que com O comércio Da nossa quadra Perto da nossa quadra Porque Olha Sem brincadeira É uma coisa Assim Ensurdecedora Parece que eles Estão tocando Do lado Da minha casa Porque Cinco horas da manhã Quatro horas da manhã Está um silêncio total E eles estão lá E eles estão lá no parque da cidade Um som alto E eles gritam E ficam E você escuta Todinho O som Outro dia Teve um show Lá no parque da cidade No pavilhão Do parque Eu não fui Nesse show Gostaria de ter ido Mas eu escutei o show Todinho na minha casa Não perturbou a senhora Não perturbou Era a música sertaneja Perturbou Não Mas perturbou Por quê? Porque eu fiquei com raiva Porque eu não pude ir Porque eu já estava com ingresso comprado Mas eu tive covid Não fui E fiquei com mais raiva ainda Porque eu fiquei em casa Escutando tudinho Sem estar presencial Então É uma coisa Que me deixou Com bastante raiva Mas é isso A gente ouve muito mais O som Do parque da cidade E foi no pavilhão do parque Local fechado Sim E lá Eu moro na 304 Olha a distância É bem longe E você escuta tudinho Então eu fiquei lá Na minha casa Escutando e cantando junto Doutor João Quer dizer A população de alguma forma Como está sendo pontuado Muito bem aqui Pela dona Marli Um evento no parque E de repente o som Extrapola e alcança Ali várias Enfim Várias quadras Vários moradores Quer dizer O parque de alguma forma Pode ser responsabilizado Tipo através de uma ação Por quanto justamente Desse ruído O parque não é Uma pessoa jurídica Talvez possa ser responsabilizado O Distrito Federal Que é responsável Pela gestão do parque Mas o parque tem um administrador Desculpa O parque da cidade Tem um administrador Sim Ele tem um administrador O parque Mas ele não é Uma entidade autônoma Ele é uma área Que Quem dá o alvará Para o show Quem dá o alvará Para o show É o DF É a administração de Brasília É a administração de Brasília Que dá É Se fosse na Ceilândia Administração da Ceilândia E assim sucessivamente Eu fico imaginando Quem mora na quadra 100 101 Não dorme O NASA Sul O NASA Sul Pois é Agora É Agora O Distrito Federal Pode ser responsabilizado É Aqueles Aqueles Os organizadores do evento Provavelmente não Até porque eles estão Agindo de acordo com uma autorização Do Distrito Federal A não ser Que se verifique Que aquele comportamento deles Ultrapassa Aquele Aquele Limite Daquilo que eles foram autorizados a fazer O que muitas vezes Acontece sim É Eles Eles É Não podem ser responsabilizados O direito de Vizinhança Ele tem uma Relação também Com o interesse público Eu penso até Que essas leis do silêncio Elas foram Um retrocesso Em relação Aquilo que já estava Estabelecido no código civil Porque o código civil Ele Dá Muito mais Ferramentas Para Avaliação Do caso concreto E a lei do silêncio Ela trabalha com limites Específicos De decibéis Então A teoria do uso Anormal Da propriedade Estabelecida pelo código civil Ela diz Que Aquela pessoa Que Que perturba O Sossego Alheio Ela pode Não Não ser Obrigada A acessar Se a sua Atividade tiver Um interesse público Aí tem Outras variáveis Por exemplo A preocupação Quer dizer A pessoa Que chegou Primeira Ela pode Ter Um Direito Maior De fazer Barulho Então Por exemplo Há casos Que foram Julgados Pelo Pelo Judiciário Presidencial Com base No código civil Que tem contorno Mais ou menos Assim Havia uma fábrica Que fazia muito barulho O barulho Era essencial A atividade dela Era uma fábrica Que gerava uma quantidade De empregos Muito grande Para o município E a interdição Daquela fábrica Causaria um dano Para o município Maior Do que O sossego Então São ponderações Que podem ser feitas Do ponto de vista Do código civil E talvez A gente possa dizer Que algumas Atividades culturais Temporárias Eventuais Elas têm Um interesse público Que possa ser ponderado Com o direito Ao sossego Agora É claro Não poderiam ser Atividades Que Restringissem O direito ao sossego Permanentemente Quer dizer Atividades culturais Ruidosas E permanentes Daí Que Tudo isso Para dizer Que eu não Considero Um absurdo Que eventualmente A administração Conceda o alvará Para um evento Temporário Que vai produzir Um ruído Fora do comum Até porque A própria Lei do silêncio Do DF Para outras atividades Por exemplo Para a construção civil Ela estabelece Regras especiais Quer dizer A construção civil Ela praticamente Não é exata Mas ela praticamente Não precisa seguir Os limites De decibéis Estabelecidos Pela lei do silêncio A lei Excepciona a construção civil Olha Se a atividade De construção civil Exceder O limite De decibéis Estabelecidos Pela lei Ela só tem Um horário mais restrito Quer dizer Não é de 7 às 10 Mas de 7 De 7 a 7 E a aplicação Por exemplo Do código civil Ela poderia levar A uma A estabelecimento De deveres Mais concretos Como por exemplo A construtora Estabelecer Algumas medidas De redução Do ruído Ainda que não Para se enquadrar No limite Da lei do silêncio Mas Quer dizer Ela deveria Ter de fazer Tudo aquilo Que ela pode fazer Para produzir O mínimo De ruído Possível E esse tipo De análise Do meu ponto de vista Ela é incompatível Ela é incompatível Com a lógica Estabelecida Pela lei do silêncio Principalmente Numa realidade Em que muitas vezes A justiça decide Que quando Uma atividade Não viola Os limites objetivos Estabelecidos Pela lei do silêncio Então não houve Violação de direito Nenhum Entendi Major Quer dizer Carnaval chegando Evidente Que tem todo Um trabalho Que é feito De forma bem antecipada Onde Não só as forças policiais Como também Outras instituições Elas fazem Todo um planejamento Quer dizer De certa forma Dentro desse planejamento Também é verificado Até mesmo Quem estará sendo perturbado Vamos colocar assim Entre aspas Com essa festa E para muitos Há também O entendimento Que é carnaval Então tudo é válido É assim Ou tem todo um estudo Tem todo um trabalho Que é feito Principalmente Para que o direito De um Não seja De certa forma Ultrapassado pelo outro O que o doutor falou É realmente Interessante Que do ponto de vista Jurídico Isso vai ser analisado Que é um evento Pontual Um evento Tradicional E Deixar de fazer Ou limitar Excessivamente Aquela situação Pode gerar Outros danos Então É concedido Alvará Tem diversos blocos Que inclusive Passam ao lado De edifícios residenciais Isso perturba Tem gente Que detesta O carnaval E aquela O mínimo Barulho Que tiver ali Vai perturbar E essas pessoas Bom Podem procurar Polícia militar Com certeza Agora Tendo o alvará Tendo autorização A polícia militar Não tem o que fazer E nós geralmente Já orientamos Pelo telefone Isso nem gera Uma ocorrência Geralmente Quando é assim No carnaval Ou em outros eventos Pontuais Como a senhora falou O parque da cidade Ele é Ele é considerado Uma área Como se diz Não é Uma região Residencial É um parque Então Por não ser Uma região Residencial O alvará Com certeza Vai autorizar Um limite maior De horário Vai autorizar Uma situação Diferenciada Se fosse Se na área Residencial Os limites Seriam bem Mais restritivos Tudo isso É considerado Agora O carnaval Vai ocorrer A mesma situação Tendo o alvará Pouca coisa Pode ser feita Agora O que compete A PM Assim como os demais Órgãos O IBRAN Faz essa análise Inclusive É o órgão Fiscalizador Que a lei Do silêncio Ela atribui A responsabilidade De aplicar As multas Porque é o órgão Ambiental Que faz a medição Dos DC10 Eles tem Eles tem Um treinamento Eles tem os equipamentos Para fazer uma medição Precisa Os equipamentos São aferidos Pelo Inmetro É tudo bem técnico Eles fazem a medição Estando Em desacordo Eles podem aplicar As penalidades As multas As penalidades Administrativas E a PM Geralmente está em apoio Não é a PM Que faz A fiscalização De multa Administrativa A PM Faz sua parte penal Mas quando o IBRAN Está em atuação Nós estamos juntos Agora Como o senhor falou Carnaval Infelizmente Vai ocorrer É Carnaval Nós já tivemos aqui Em Brasília Desfile Quando tinha desfile Das escolas de samba Começou na W3 Imaginando assim Um pessoal Que morava na W3 Depois mudou Para o eixo Rodoviário Sul Ficar imaginando O pessoal Das quadras 100 Das 200 Aí Se procurou também Outro espaço Ali Na altura Do nosso Não antes do exército Nós tivemos Ali perto do autódromo Internacional Enfim E é aquela história Sempre De alguma forma As pessoas aplaudindo Como também De certa forma Também Reclamando Da situação Só uma vez Uma vez por ano É porque as pessoas Também Sabe Não sei Não tem A dona Eu sinto que a dona Marleira É mais maleável É assim Ferre fogo Olha esse barulho Vou parar com isso aí Eu acho que não Eu acho que a gente Tem que ser Mais assim Como diz Nem tão Queijo Nem tão calabresa A gente A gente vai A gente vai dosando Um pouco Uma vez por ano O que custa Já vai acabar Pronto Aí o barulho Já vai passar Amanhã Já não tem De novo Mas as pessoas São muito Daquelas Não querem ser Incomodadas Em absolutamente Nada Então eu acho Que não Devia de ser assim não Doutor Diogo É evidente que o O médico Como também O policial Como também O advogado A dona Marli Como prefeita Quer dizer É evidente que o pessoal Precisa realmente Ter uma boa noite De sono Para poder No outro dia Tem ali Como médico Tem uma cirurgia Que eu vou fazer logo cedo Imagina o médico Sonolento Que não conseguiu dormir Justamente por conta De um ruído Quer dizer Altera realmente A vida do profissional Doutor Diogo Sim De fato A noite mal dormida Seja por ruído Ou Ou por outros Motivos Ela causa Uma perda Cognitiva De tomada De decisões De concentração E de Assertividade Na decisão Mas Não é só O ruído Que atrapalha A noite do médico O próprio Plantão Ele é Um fator Que a gente Brinca Distrator Ele faz com que Nós Tenhamos uma perda Não dormir Não é possível dormir Adequadamente Então O que eu acho Que é realmente Importante É A ponderação Do que Diante De nós Estamos ali Naquele momento O carnaval O carnaval Eu Concordo Absolutamente Com a A senhora Marli Por quê? Porque é uma festa única É uma festa Anual É uma festa Brasileira É algo Que a gente É Gosta Se você não gosta De carnaval Vá para o sítio Vá para o interior Vá para uma cachoeira Mas Se você Gosta do carnaval É Também é um direito Nosso Desfrutar do carnaval O que não pode Há ver É Um bloco Ele Fornecer Entorpecente Maconha Cocaína Crack Para as pessoas Deixar menores Desacompanhados E ou Incentivar O uso De qualquer Substância Psicoativa Mesmo Álcool Ou Tabaco Eu acho Que aí sim É um caso De polícia E nós Precisamos Agir Mas uma Brincadeira Saudável O carnaval É muito Agradável E Venhamos e Convenhamos É uma fonte De renda Para o país Em todos Os aspectos E aí É diferente Agora Nós médicos Realmente É Acaba que Nós nos Adaptamos Com A A A Falta De sono Ou seja O médico Ele é um Indivíduo Que ele Está treinado Assim como Um militar É Ou Os militares Que vão A guerra Também É Você tem Um treinamento É Aquilo que Quando eu fiz Serviço militar O O capitão Falava Que ele Só deixou Nós usarmos Farda Uns 40 dias Depois que a gente Já tinha incorporado Ele falou Não Para usar A farda No lombo Tem que saber Como é que usa Como é que se comporta Então É mais ou menos A mesma coisa Para o médico A gente tem Um treinamento Real Que é dado Ao longo dos anos E da vida Para tolerar Esse tipo De estresse Evidentemente Que a performance Não é a mesma Por isso Que não se opera E não se faz Atendimentos Que não sejam De emergência Risco De morte Na madrugada Porque eu já Trabalhei na madrugada Muitas vezes E a tomada De decisão Não é a mesma Ou seja Nós não Trabalhamos Com a mesma Qualidade E com o mesmo Desempenho Mas Era uma emergência E legalmente Eu era Obrigado a atuar Porque havia Um risco De morte Mas Eu afirmo Para o nosso Ouvinte Se é possível Se eu estou Doente Se eu sinto Alguma coisa Não deixe Para ir ao hospital 10, 11 horas Da noite Venha cedo Venha de manhã Venha de tarde Ou venha no início Da noite Porque toda a equipe Estará mais Confortável Porque estará Menos Submetida ao estresse Da falta do sono Entendo Mas Eduardo Quer dizer Há uma pessoa Que está ali Se sentindo Prejudicada Por conta Do excesso De ruído E durante a noite Ela faz o contato Com o Copom Ela ali Já recebe A informação De que A viatura Vai comparecer Ela recebe A comunicação De que Tendo a viatura A viatura Irá comparecer Ou De certa forma Já descarta Olha Esse não é um caso Do comparecimento De uma viatura Como é que Os senhores Decidem Em relação A ocorrência Que chega Até o centro De operações É uma pergunta Boa O policial Que faz O atendimento Ele faz Uma primeira Triagem Ele primeiro Vai decidir Se aquilo É uma ocorrência Mesmo Certo Em decidindo Se é Ok Ele faz O registro E encaminha Ele não pode Determinar Se vai ser Atendido Ou não Porque A função dele É apenas Fazer o registro Ele não tem O contato Com as viaturas Ele não sabe Quantas viaturas Tem Quantas ocorrências Tem Nós temos Às vezes 20 atendentes Que estão Simultaneamente Então ele não sabe O que o colega Registrou Registrou Naquela Mesma cidade Então Todas as ocorrências Registradas Vão Para um Outro setor Onde Nós dividimos Por cidades Satélites Nós chamamos Lá de mesa Então nós temos Ali por exemplo A mesa 8 Que é Samambá e Recanto das Emas Estou dando um exemplo Todas as ocorrências Que foram registradas Em Samambá e Recanto das Emas Elas vão parar Na mesa 8 Onde nós temos Um outro policial Diferente do primeiro Que ele tem ali Todas as ocorrências Que chegaram Certo Analisando O sistema Ele já Automaticamente Já prioriza Pela natureza Que foi Iniciada Se foi registrada Ali a natureza De perturbação Ela é uma natureza Que tem uma prioridade menor Então ela fica Abaixo Na tela do policial Ele já vê As ocorrências Que estão acima São as mais prioritárias E as que estão abaixo São as menos prioritárias Voltando ao assunto Inicial A pessoa que fez O registro Como que ela vai saber Se vai ser atendida Infelizmente A gente não tem como Dizer para essa pessoa Que ela vai ser atendida Porque se ocorre De termos Poucas diaturas E muitas ocorrências Isso é bem comum Ocorrer Eventualmente Pode Uma dessas ocorrências Menos prioritárias Não ser atendida Isso não é Nem de longe O que nós desejamos É por uma questão Porque nós temos Nós somos limitados Nosso efetivo É pequeno Nossas Temos uma quantidade Grande De uma demanda Muito grande Então Se ocorrer Uma situação Dessa De a pessoa Não ser atendida Infelizmente Ela não vai ter Como saber Não vai ter Como saber Agora Se ocorrem Repetidas Chamadas Para o mesmo Local Ou Existe Como eu disse antes Existe Outros crimes Envolvidos Essa ocorrência Ela ganha mais prioridade Ela ganha mais relevância Então Aí sim É garantido Que ali A gente vai atender Entendo Agora Doutor João O importante Como está sendo dito Aqui É o bom senso Ou seja Eu estou ali De certa forma Perjudicado No meu sossego E o pau cantando Ali do lado O pau cantando Assim né O som elevado Madrugada Dentro Eu tendo que Acordar cedo Para poder trabalhar Você manda o bom senso Ou seja O bom senso No sentido Da pessoa Não tipo Bom Já que a polícia Não está vindo Deixa eu ir lá Tomar as providências E chega Às vezes Vai brigar Vai atacar Alguma coisa Nesse sentido É importante Que não se faça Esse tipo De atitude Não é recomendado Agir nesse tipo De situação Sem recorrer Às autoridades Agir De forma espontânea De uma maneira Ou de outra Ou acionando A polícia E toda Aquela Força-tarefa Estabelecida Pela lei Esse que pode agir Quanto acionando A justiça E a justiça Age Inclusive Em regime De plantão Muitas vezes São As vezes Deferidas Liminárias De madrugada Para Que se cesse Um evento Barulhento Uma festa Uma coisa Desse tipo Para que um bar Desliga o som Quer dizer A justiça Ela age de madrugada Também A gente Tem essa noção Às vezes Da justiça Como uma coisa Amorosa Mas isso Não é Não é verdade Sobretudo Nessas situações De urgência Agora A pessoa Agir espontaneamente Nunca Até porque Ela está se colocando Num conflito De madrugada Que ela Não sabe Como a outra Pessoa Vai reagir E ela Mesma Pode se colocar Numa situação De praticar Um crime Ali Pela Pela emoção Dela Quer dizer Uma invasão De domicílio Uma coisa Como essa Para Tentar Atingir O seu objetivo Então O melhor De fato É Ou Pela justiça Ou administrativamente Acionar Alguma autoridade Que possa resolver Aquela situação Quer dizer A senhora Como prefeita De quadra No setor Sudoeste Brasília tem Essa característica Aqui no plano Piloto Nós temos Portanto Prefeitos De quadras Como também No lago sul É interessante E olha Que já Há décadas Que Funcionam Portanto As prefeituras Aqui na nossa Capital federal E que tem Prestado realmente Um excelente Trabalho Em termos Comunitários Para a população Né Dona Marley Eu acho Que as prefeituras Elas Agrega E é uma ajuda Que a gente dá Querendo ou não Para o GDF Porque Por exemplo Na minha quadra Tem a prefeitura E eu tenho Uma empresa A gente A prefeitura Paga Para essa empresa E ela faz O serviço De jardinagem Ela recolhe Os lixos Ela tem Lixeira Quebrada A gente Refaz Então a gente Tem todo esse A gente tem Um funcionário Direto Diário Eu diria Né Que ele Todos os dias A gente tem O sistema De sacolinhas Para o pessoal Recolher As fezes Dos animais Então quem compra Essas sacolinhas É a prefeitura Então a prefeitura Ela existe Com a ajuda Dos condomínios Cada condomínio Contribui com valor E com esse valor A gente paga Essa empresa A gente paga A empresa de contabilidade Que a gente faz Toda a contabilidade Mensal Da prefeitura Então a gente tem O contador Que faz a vistoria Do que foi gasto Então tem tudo Todo um trâmite É tudo um trâmite legal E qual é o mandato Olha o mandato É de dois em dois anos A cada dois anos Se faz a eleição E Imagina que a eleição Concorrida A cada dois anos Eu estou lá E aí Eu estou lá de novo Então É o seu emprego É o meu emprego Eu virei agora Prefeita profissional Mas eu imagino Que a senhora está Já mais de uma vez Eu já estou Pelo desempenho Eu já estou Há vinte e dois anos Há vinte e dois anos Há vinte e dois anos Aí o pessoal fala Marli Você vai sair pra quê? Não Sai não Fica Porque Eu Querendo ou não Eu passei Uma confiança Pra eles Então eles ficam Mais assim Que tranquilos Porque Se queimar Até um poste Que queime Marli Tem um poste Apagado aqui Resolve aí Aí eu tenho que ligar Pra SEB Então qualquer coisa Tudo que aconteça E eu mantenho a quadra Toda num assim Tipo um regime Onde eu sei tudo Que está acontecendo ali E eu tenho um funcionário Também maravilhoso Então eu É uma pessoa Que eu confio nele Confio demais No trabalho dele Então eu acho Que tudo isso O pessoal fica tranquilo Porque sabe que Tudo que vai acontecer ali Eu estou Ali no pé dele Eu tenho uma convivência Muito boa Com o batalhão Da polícia militar Nós temos lá na quadra O sistema de vigilância Né? É Isso Vigilância do vizinho Então cada Cada bloco Tem um rádio Que eles se comunicam De portaria Pra portaria Tem um telefone Que vai direto Lá no batalhão E a gente tem No WhatsApp Né? O Da vizinhança Policiamento de vizinhança Então tudo que acontece lá Aí dia sim Dia não A viatura passa E o que eu mais peço a eles A pita Porque o apito Me faz Nos faz sentir segura Porque eu sei Que eles estão passando lá A pita de Serafala É a sirene É a sirene Aí quando eles passam E não apitam Aí eu já vou lá E falo Aí eles falam Ah Dona Marli Eu passei aí Eu falei Passou nada Eu não ouvi Ah é Eu esqueci de apitar Então a gente tem E tudo que eu preciso Eu recorro A eles A vocês Né? E eu sou muito bem atendida Lá no batalhão Então A nossa A minha A minha passagem Pela prefeitura Tá sendo muito tranquila Que ótimo É importante Essa integração População Com autoridade Facilita para todo mundo Com certeza Walter Lima Eu acho que Essa É fundamental A minha mãe Também já foi Prefeita lá No lago Da Aí Depois foi para o Conselho Comunitário Comunitário Dentro da Pauta do ruído Walter Uma dúvida Que o Doutor João Pedro Ele fez aqui Enquanto nós Estávamos com os Microfones Desligados Ele me perguntou Como fazer a medição Adequada E quais são os Limites Desses decibéis Então Para que nós Tenhamos Nós aqui E os nossos Ouvintes O que é um decibel Muito bem Bel É uma homenagem Ao grambel O inventor do telefone Então Uma unidade Bel Significa O quanto Qual era O nível De ruído Que eu tinha Que produzir Para que Eu ouvisse O telefone A mil e seiscentos Metros de distância Ou seja Uma milha De distância Então Esse nível De ruído Foi denominado Unidade Bel E o decibel É um décimo Dessa unidade Então Eu vou dar Um exemplo De um decibel O som Da nossa Respiração Inspirar E expirar Gera Dez decibéis Um sussurro Ou um suspiro Trinta decibéis Muito bem Então Essa unidade Decibel Ela é uma unidade Adimensional Que expressa Uma energia Física De potência E de energia Em watts Por isso que o som Também é dado Em watts Porque é uma unidade Física Então Como se mede O ruído Ele é medido A um vírgula Dois metros Do solo Um vírgula Dois metros Do solo E a dois metros De onde Eu tenho A fonte Emissora Vou dar um exemplo Eu estou fazendo Uma festa Na minha casa Aí Foi acionada A polícia Tá aquela coisa O Ibram vai lá Como que ele mede Ele tem que pegar O aparelhinho dele Localizá-lo A um vírgula Dois metros Do solo E a dois metros Da divisa Do meu terreno Ou a dois metros Do meu apartamento E aí sim É feita a medida Em decibéis Se essa medida Ultrapassar O que está Expresso na lei Infringir a lei Caso contrário Não Então repito A um vírgula Dois metros De altura Do solo E a dois metros Do limite Da propriedade Do indivíduo Ou de onde Está ocorrendo Aquele sono Essa é a explicação Bem Como nós já estamos Caminhando Para o fechamento Do nosso programa Eu peço A cada um Dos senhores Como também A senhora Dona Marley Dois minutos Para as considerações Sinais Major Eu já começo Com o senhor Major Eduardo Por favor Tá bom Eu queria agradecer É um prazer imenso Estar aqui Esclarecer Essas dúvidas Dizer que A polícia militar Está sempre Dioturnamente 24 horas À disposição Nosso copom Principalmente Qualquer um Que discar O 90 Vai chegar lá A viatura Vai Vai ser atendido Por um policial Muita gente Liga pedindo Informação Então a gente Está à disposição Para atender De forma Bem sucinta Mesmo Só agradecer E me colocar À disposição Também Colocar o comandante Coronel Cotama Ele Teve uma reunião De última De última hora Ele queria estar aqui E aí me ligou E falou Pode Eu vou lá Sim senhor comandante Eu faço Essa Mas eu quero Em nome dele Ele me pediu Para dizer Que em nome dele O copom Está à disposição Até para quem quiser Fazer uma visita Conhecer Como funciona O atendimento Como funciona O despacho Que é onde Envia as viaturas Então É isso aí Muito obrigado Pela consideração Por ter nos convidado Nós é que agradecemos Major Dona Marley Vamos nós também A senhora disse Fala muito Eu ouvi a senhora Falar quase nada hoje Vamos Eu particularmente Eu me sinto honrada Opa Que prazer Para mim foi um prazer enorme Estar aqui com vocês Aprendi bastante Inclusive com o doutor Que eu não devo usar O áudio No Com essa Do jeito Dentro do meu ouvido Mas é bom Ouvir uma música Autona Sim eu gosto Sertanejo Mas E sertanejo Tá certo Agradecer em particular Ao Major Ao major Porque O batalhão Me ajuda E muito Eu nunca fiquei na mão Então sempre que eu preciso De vocês Vocês estão sempre lá A qualquer hora Já disponibilizaram Pra nossa quadra Viatura Assim 24 horas Porque nós ficamos sem luz Um tempão Então A viatura ficou lá Com aquele hotline Ligado E tal Então Eu só tenho a agradecer E agradecer muito Por estar aqui Muito obrigado Pelo convite Estou à disposição Eu espero que eu tenha ajudado Com as minhas Notificações Em alguma Alguma coisa Pra vocês Com toda certeza E como ajudou E vai ajudar muito mais Porque nós vamos convidar A senhora de novo Pra que possamos Avançar nesse mesmo tema Tá bom Tá certo Estarei à disposição Doutor João Pedro Também por favor Os dois minutos Para as considerações Eu queria agradecer Também o convite Aprendi muito Com o debate hoje Aprendi com Com a Duda Maria Aprendi com o Major Aprendi com o doutor Diogo E eu acho Pra finalizar Que mais do que saber Se pode emitir alvará Se não pode emitir alvará Qual é a medida Que tem que tomar Se qual é o limite De decibéis É que as pessoas Têm de aprender A conviver Né Esse Na verdade Se as pessoas Tiverem bom senso Nada disso é necessário O bom senso Pra compreender Qual é o limite Pra não perturbar os outros E também o bom senso Pra compreender Que as pessoas Eventualmente Vão produzir um pouco mais De perturbação E que isso Também faz Parte das alegrias Que as pessoas Têm na vida Então queria agradecer A todos E deixar Essa palavra final Pois não Vamos lá Doutor Diogo O bom senso É o bom senso Com certeza As pessoas têm É o bom senso Com certeza Dona Marli Exatamente Eu agradeço a você Walter A Rádio Justiça A presença Nessa discussão Aqui Eu concordo 100% Que a educação Que é que muitas vezes Nos falta E este bom senso É fundamental Nesta lida Porque o ruído Ele estará presente Na nossa vida E todos nós Um dia Vamos querer Comemorar Ou celebrar algo Ou estaremos Enlutados E constritos E desejaremos O silêncio E isso é necessário E é a vida Homenageio aqui A polícia militar Na figura do major Pela capacidade De discernimento De tomada De decisões Que os ouvintes Da Rádio Justiça Puderam ouvir Aqui ao vivo É realmente Muito Gostoso Enquanto cidadão Ter uma polícia Militar Que tem Vocês Com esse discernimento No comando Nos deixa Nós Cidadãos Usuários Que precisamos Da polícia Mais Contentes De fato E agradeço A oportunidade A discussão Porque realmente Tem um E finalizo Com uma Frase De um poeta Espanhol Que dizia Ruídos Ruídos De ameaças Ruídos De descer Pelas escadas Ruídos De brigas Estes ruídos Nunca mais Numa tradução livre Está ótimo Deixa eu aproveitar Tenho dois minutinhos Estamos aproximando Evidentemente Do carnaval E aproveitar justamente A participação Do senhor E o pessoal Do Copom Que presta um serviço Assim De qualidade Para a população Da capital federal Em relação A questão Do trânsito Porque para muita gente Ah carnaval Posso beber Posso dirigir Que não vai ter problema Algum Ou seja Uma fórmula Que jamais vai dar certo Beber E dirigir Então eu gostaria Nesses três minutinhos Para que possamos De alguma forma Levar Para quem vai brincar O carnaval Quem vai divertir Nesta data Para acima de tudo Manter dentro Da sua responsabilidade De se beber Não dirigir Porque ultimamente O que tem dado De ocorrência No trânsito Com vítimas fatais É algo assim Que as pessoas Me parece que Ainda não chegaram Portanto assim A uma A uma conscientização Porque as vezes É um acidente Aqui que morreram Quatro Um acidente ali Morreram Três E as pessoas Não somam Porque se somarem Tudo É como se fossem Uns dez Boeing Caindo diariamente No chão Quer dizer É importante As pessoas Nesse período Não só nesse período Mas focando o carnaval Ter muita responsabilidade Ao volante Isso O trânsito Ele é Uma das principais Causas de mortes Né Eu acredito que Por conta dessa Irresponsabilidade Né O pessoal Não tem Muitas vezes A pessoa que bebe Ela acredita Que Tomando um pouquinho Ela não vai alterar O seu estado E vai conseguir Dirigir Até porque Já fez isso Em outra ocasião E conseguiu Chegar ao seu destino Sem Ter uma intercorrência Agora O organismo Ele muda Muitas vezes Em uma situação Você tomou um pouco Não deu nada Mas se você tomar Aquela mesma quantidade Em outras circunstâncias Seu corpo pode reagir Diferente E você Ficar alterado A ponto até De perder A Perder a Consciência Enfim Inúmeras coisas Podem acontecer Então O ideal é Nunca Nunca Em nenhuma situação Nenhuma quantidade Se vai dirigir Nada De álcool Perfeitamente É a mensagem Que eu queria deixar Mas a pergunta Que o Walter fez A polícia Dá uma aliviada Na Blitz Durante o carnaval Eu duvido Infelizmente Infelizmente Não E nem pode Não podemos Na verdade É o contrário É nesse momento Que é intensificado Justamente para Preservar vidas A polícia militar Não quer Punir ninguém Nós não Temos prazer Em pegar Uma pessoa Embriagada De forma alguma Para nós É uma tristeza Quando isso ocorre Nós queremos Manter um mínimo De civilidade Para a sociedade Conviver em harmonia Então Se for pego A polícia Vai tomar as providências O carnaval Antigamente Era para se brincar Se divertir No meu tempo De criança De adolescente Carnaval de rua Principalmente Era assim Era diversão Era brincadeira Hoje não Carnaval de rua Principalmente É para drogar Para se drogar Para fazer bagunça Fazer baderna Beber E as pessoas Acham que isso É diversão E isso não é diversão Então Dana Marley Um abraço Uma boa tarde Para a senhora Muito obrigado Foi um prazer Receber a senhora Aqui nos estúdios Da Rádio Justiça Muito obrigado Pela gentileza Doutor João Pedro Também foi um prazer Também recebê-lo Aqui nos estúdios Da Rádio Justiça Muito obrigado Até um próximo encontro Uma próxima entrevista Muito obrigado ao senhor Doutor Diogo Mendes É sempre também É um prazer muito grande Ter o senhor Aqui nos estúdios Da Rádio Justiça A gente debatendo É sempre no sentido De levar mais esclarecimento Para o nosso público ouvinte Muito obrigado Pela gentileza Major Eduardo Também da mesma forma Leve o nosso abraço Ao comandante-geral Como também Os demais policiais militares Independentemente De patente Ou de graduação Leve o nosso abraço Pela gentileza Pelo trabalho de excelência Que os senhores E as senhoras também As policiais Desenvolvem aqui Na nossa capital federal Muito obrigado Pela gentileza Obrigado E assim nós chegamos Ao fim da edição de hoje Do nosso Justiça na Tarde Debate Programa que teve A minha apresentação Sou Walter Lima Programa que teve A produção da Ana Cláudia Possatti Trabalhos técnicos Do Hoje Do Roberto da Glória E a programação A coordenação De jornalismo De Marcela Luíza A todos Um excelente Fim de dia Uma excelente tarde E até amanhã Quando sairemos De novo Com mais um debate Sempre levando aí Mais esclarecimentos Mais informações Para você Boa tarde A Rádio Justiça Apresentou Justiça na Tarde Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal Música 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 Tchau, tchau.